Bom dia, seja bem-vindo ao programa Resportar, o programa que marca mais uma vez a sua presença aqui do outro lado. Estamos exatamente em plena terça-feira e mais um dia de trabalho, um dia de luta, mais um dia de desafios, um dia de aprendizado. Nós nunca paramos, nunca é tarde para aprender. Sempre que aprendemos alguma coisa, descobrimos que ainda precisamos aprender mais coisas. É mesmo assim, é a nossa natureza, é assim que Deus nos fez, segundo a sua imagem e semelhança. Ora, como foi a sua noite? Depois do programa de ontem, como foi, como terminou o seu dia? Que experiências? Olha, cá, para nós, o dia ontem foi bom, correu muito bem, agradável. Falo para mim e falo para toda a minha equipa que está aí do outro lado, que esta equipa é engraçada, está sempre ali para levar para si o programa Resportar, o programa de sua manhã. Olha, está a ver aquele alarme? No telefone, né? Antes havia aquele sistema antigo, aquele relógio aí, que, por sinal, também é exatamente o símbolo, né? Do despertar. Ele toca, toca. Aquele que começa toda a manhã, toca, 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 toca. Você desliga. Ele toca de novo. Você desliga mais. Ele toca de novo. Assim é o programa Despertar. Nunca te vamos descansar. Nunca nos passaremos. Já de outro lado, para levar para si esta energia boa. Olha, antes de sair de casa, depois de oração, depois de vir a Deus, para dirigir o seu dia, beba um pouco de água, ou não de uma coisa, a tudo que tiver, a tudo que tiver o seu alcance, para fortalecer o seu organismo. Mas, Deus é que nos dá. E Ele é que é o alimento espiritual. Tendo Deus, aí vamos ter que forçar para enfrentar todas as dificuldades e desafios de cada dia. Por isso mesmo, é com Deus que não vamos conseguir superar o desafio do dia de hoje. Não é? Já acordaste? Como cada um de nós. Levantamos, com todos os nossos planos. Hoje, hoje vou fazer isto. Hoje vou comprar aquilo. Vou ao Natal. Vou até o Natal, assim, tu tá. Mas depois, afinal, Deus já tem um plano para este dia. Não é isso? É isto mesmo. Por isso, olha, para você que já está aí na Praça do Africano, na Tanumba, não é? Já está aí na camisa da Tanumba, com o seu sapo. Olha, dizem para si, ótimas compras. Para você que já está aí com a sua bacia de peixe. Ah? Olha, boas vendas. Trate bem os seus clientes, com muita paciência. Muita paciência mesmo. Aquele que perguntar e... Vem que não vai comprar. Não, usa alguma maneira para cativar ela ou ela para comprar. É isto mesmo. É assim que nós estamos aqui. O programa Despertar. O programa da sua manhã. Olha. Nunca é demais. Nunca é demais. Estamos sempre a reforçar na mesma tecla. É isso mesmo. Ore sempre. Nunca esqueça. Orar sempre. Dove o joelho. É algo simples. Mas que muda muita coisa no seu dia. Para você que já está aí pronto a engraxar o seu sapato. Olha. Esta e o seu sapato tem o seu valor. Por isso, continue a valorizar esta pessoa. Deseja para ela. Diga para ela. Deus te protege. Deus te ama. É isso mesmo. É assim. Oi, Instagram moça. O programa Despertar. Olha. Eu estou aqui. Não é? Na minha sala. Mas. Sinto-me como estivesse aí. Do seu lado. Por isso. Receba. Não não há graça. Mas peço para Deus. Para que ele me dê o há graça. Você que está triste. Bem desanimado. Não é? Óbvio que ele não foi como esperado. Mas. Nunca perca a fé em Deus. Sim. Mesmo que não tem nenhuma evidência que mostre a mudança. Mas. Tenha sempre segura em Deus. É isso mesmo. É assim que nós estamos aqui. O programa Despertar. Por isso. Olha. Hoje o que é essa feira. Um dia de muita alegria. Óbvio também por dia de muita alegria. Mas hoje. É um dia de Deus para si. Muita. Mas muita. Alegria. Muita. Mas muita. Felicidade. Tenha sempre Deus como seu alimento preferido. Isto faz na sua diferença. Isto mata diferença. É assim que nós vamos formar. Vamos te contar. Olha. Fiz com esta música. Quando eu vejo esta música. Eu sei. Eu quero também não ser o final. Mas esta aqui. Tocou o coração. O coração. Entendo. Pensar. Refletir. Que afinal. Vale a pena. Agradecer a Deus. Vale a pena. Agradecer a Deus. Por tudo. É isso mesmo. Por isso. Mantenha ali do outro lado. Sempre é grato. Olha. Não anda com a cabeça para baixo. Levanta a cabeça. Fica erguida a cabeça. Tudo vai correr como deve ser. Por isso. É assim que nós terminamos o programa. Despertar. Despertar. Não tem como. Tchau. Tchau. Por tudo o que fizeste. Que faz e farás na minha vida. Okumama. Come on. Música Gumi Sankolo. Môgonti na yuda. Azali tambe. Akumama. Asifiwe. Mungu asifiwe. Yawe yawe. Akumama. Yee. Akumama. Yee. Akumama. Akumama. Yawe. Akumama. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para aqueles que o amam Por isso exalta o Senhor Porque grandes coisas eu tenho para a tua vida Contempla o Senhor, teu amor em mim Pois tu me chamaste para te adorar Jeová, chamá, Deus bem presente Iauê, 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 nada Acumamá, yeah, Acumamá Acumamá, Acumamá, Acumamá Acumamá, Acumamá Iauê, 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 Iauê Acuma mais Começa a manar e olhar E ao ver Acuma mais Aleluia E ao ver Acuma mais Louva a Deus Pelo plano da salvação O bomzinho te resgatou do império das trevas E te transportou para o reino do filho do seu amor Aleluia Acuma mais Kumisama, saja lama, meto lama Yoku mame E ya ue Yoku mama Ya ue Aku mama Acuna mundo Kama ue ue Acuna mundo Kama ue ue Acuna mundo Kama ue ue Aku na mungu Kama ue ue Aku na mungu Kama ue ue Kuna baba Kama ue ue Aleluia Kama ue ue Aku na mungu baba Aku na mungu Kama ue ue 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 Kama ue 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 Nama ue ue Kama ue ue Tumama ue Kama ue ue Aku namu Yahweh, Aku Mama, Yeshu Yahweh, Aku Mama, Yahweh, Aku Mama